A CIDADE NO BRASIL O currar, os corredores laterais para o retorno dos cavalos da boiada são também muito amplos e com muito espaço. É um parque muito bonito. E o melhor é que dos camarotes, o cabra pode dançar vendo a queda do boi lá embaixo. Agora está tudo pronto. Os vaqueiros se preparam para a derrubada do boi. O Parque Vaca Braba está inaugurado. E se a vaca é braba, amigo velho, o vaqueiro tem que ser mais valente ainda. A vaquejada reúne vaqueiros de várias regiões do estado e do nordeste. As duplas juntam a técnica com a força para derrubar o boi. Nesse primeiro rodízio, todo mundo tenta bater o boi e atingir os pontos. É queda muito, tanto do touro como do vaqueiro. Mas a queda não desanima. Trinta duplas emprem na disputa. Nesse rodízio, nove fazem o boi e vinte e um perdem. Entram na pista os perdedores para a escolha dos últimos classificados. E dessa vez, oito fazem o boi.